Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 55 processos da pauta número 128 na terça-feira, 31 de agosto. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, Os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambos e o Procurador de Contas Henrique Pandim também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.